Dia 28 de novembro, como a gente vem mostrando aqui no SBT Interior, o sinal analógico será desligado. Você sabia que quem é atendido por qualquer programa social do governo tem direito a um kit de graça com antena e conversor para receber o sinal digital, né? O que pouca gente sabe é que quem recebe este kit também pode ganhar prêmios, né? E moradores da região já tiveram essa sorte, veja só. Michelle e Priscila adoram assistir a um programa na TV. Durante a tarde, as duas iniciam o mesmo ritual. Arrumam um lugarzinho confortável no sofá, esticam as pernas e tomam conta do controle. Sabe o que isso significa? Nada. Hum, tá bom. Mas nem sempre foi assim. Michelle, que mora em Birigui, sofria com chuviscos na TV. Como ela é beneficiária do Bolsa Família, garantiu o kit do Seja Digital, empresa sem fins lucrativos, responsável pela migração do sinal analógico para o digital. O kit saiu de graça. Antigamente ficava xiana, agora não fica mais. Vai estar perfeito, né? E não tão longe de Birigui, a Priscila, que mora em Aracatuba, também garantiu o kit dela antes do dia 28 de novembro, data em que o sinal analógico será desligado. Quando eu chego aqui na minha casa, sento no meu sofá e ligo a minha TV, eu percebo que eu tenho uma qualidade muito melhor do que eu tinha antes de receber o kit. Mas as duas, quando anteciparam a aquisição do kit, não sabiam, mas estavam prestes a participar de um sorteio. Na instalação dos equipamentos, as famílias concorrem a um prêmio de dois mil reais em cartões pré-pagos. Agora vai. E sabe o que isso significa? As duas ganharam! A melhor dúvida agora é como gastar essa bufunfa. Eu comprei o tanquinho da Vista e a beliche dos meus meninos. Aí eu comprei umas coisas para os meus mais velhos, né, que precisavam. Aí o resto eu fui no mercado, comprei as coisas para eles. Já a Priscila, que é estudante de Direito, vai gastar tudo em livros. E agora torce para ganhar de novo no próximo sorteio. Ah, estou com expectativa, né? O raio cai duas vezes, será? Pode ser que sim, hein? Talvez você volte mais uma vez aqui. O sorteio é um incentivo a mais para que as famílias retirem os kits gratuitos de TV digital. De acordo com o governo federal, cerca de 14 milhões de pessoas no país terão acesso ao sinal digital por meio dos aparelhos. Para participar do sorteio, olha só como é fácil. A pessoa vem aqui na tecla ginga, vai clicar, vai aparecer o símbolo da Seja Digital, dá o ok, começa-se a gerar o código da instalação premiada. Vamos aqui aguardar esses cinco números. A pessoa, ela deve ligar no 147 ou acessar o site sejadigital.com.br barra concorra. Informando esse número aqui, esses cinco números, ela passa a concorrer a sorteios de R$ 2.000,00 e um sorteio no dia 28 de novembro no valor de R$ 20.000,00. Pensou que bacana ganhar esses prêmios? Olha, para saber se você tem direito ao kit, ligue grátis para o 147 ou acesse sejadigital.com.br, informe o seu número NIS. Se você tiver direito ao kit, você também agenda dia e hora para buscá-lo. Então não perca tempo, dia 28 de novembro o sinal analógico vai acabar. E aí E aí